Olá, somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos de mercado. Esse aqui é o nosso kit para calibração de equipamentos BIRD, ANHITSU ou similares. Ele é composto por uma carga de 50 ohms, um circuito aberto e um circuito fechado. Com isso você consegue determinar a perda do cabo, a falha onde está a antena. Então ele simula aqui, uma carga de RF perfeita, 50 ohms, um circuito aberto e um circuito fechado em curto. Para você determinar a falha do cabo ou da antena. Essa aqui é a versão N, N macho, mas temos também com versão BNC, TNC, NFM, UHF, kit ideal para laboratório de calibração. E temos também na versão, essa daqui suporta 5 watts e até picos de 20 watts. E temos também na versão de até 20 gigahertz, que vai até 300 miliwatts. E vai de 0 a 20 gigahertz. E a versão de 5 watts a pico de 20 até 2 gigahertz. Com o conector que você deseja, aqui BNC fêmea, BNC macho, SMA fêmea, SMA macho, N macho, que é esse caso aqui, né? Ou N fêmea, tá? Basta fazer sua encomenda aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos de mercado. O equipamento aqui é o banho de ouro interno. Ele é de latão aqui com banho de níquel, né? De alta qualidade. Estamos gerando empregos aqui no Brasil, tá? E se der aí, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri